Olá, estudas! Olá! Tudo bem com vocês? Yes? Hoje a teacher veio falar sobre o dia do índio. Vocês já viram falar sobre o índio com as outras professoras? Dia 19 de abril é comemorado o dia do índio. Então a teacher também vai falar com vocês sobre esse dia muito importante, que é o dia do índio. Tem uma cultura do índio de alimentação que é muito comum, que é o que é que o índio gosta de comer? Ele gosta de comer fish, fish. Repetem comigo, fish. Very good! Fish, peixe. Os índios, eles têm essa cultura de irem para o river, para o rio, e pescarem fishes, pescarem peixes. Então, neste roteiro, a teacher colocou para vocês um Indian, um índio, pescando fishes, pescando peixes, para comer, para eat, comer. Então, vamos contar comigo quantos fishes tem neste roteiro? Vamos contar com a teacher? Vamos lá! Tem 8 fishes no total, que estão no river, no rio. Mas o índio não vai pescar todos os fishes. Ele vai pescar somente alguns. Lá dentro do círculo, a teacher escreveu o número, a teacher escreveu o número for, que é a quantidade de fishes que o índio vai pescar. For, qual que é for? Eu preciso começar de novo a contar para lembrar qual é o for. Então, eu vou começar aqui. 1, 2, 3, 4. 4. Então, qual é o for? 4. 4. Então, eu vou pintar de blue, né? Blue, ó. Blue, eu vou pintar de blue, de azul. Os four fishes, os four fishes, os quatro fishes, peixes, que o índio pescou. Então, vocês realizem essa atividade, podem pintar o restante do desenho como quiserem. E mandem foto para a teacher, eu vou ficar muito feliz de corrigir a atividade de vocês. Alright? Um beijo, students. Bye, bye.